Toda a dor que me invadiu desde que você partiu E fugiu de mim, você fugiu de mim Como posso acreditar nas frases lindas que você me falou Jurás de amor Não quero mais ouvir nenhuma explicação Você quer confundir meu coração Sem mentir, eu acho que te amo Mas com tantas mentiras, devo me amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Toda a dor que me invadiu desde que você partiu E fugiu de mim, você fugiu de mim Como posso acreditar nas frases lindas que você me falou Jurás de amor Não quero mais ouvir nenhuma explicação Você quer confundir meu coração Sem mentir, eu acho que te amo Mas com tantas mentiras, devo me amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Sem mentir, eu acho que te amo Mas com tantas mentiras, devo me amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Sem mentir, eu acho que te amo Mas com tantas mentiras, devo me amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Sem mentir, eu acho que te amo